De janeiro a setembro deste ano, o Sistema Prisional Mineiro viabilizou a produção de 10.486 brinquedos dentro das oficinas de marcenaria instaladas nas unidades prisionais do Estado. O projeto Fábrica da Alegria associa a ressocialização dos indivíduos privados de liberdade a ações positivas e de aproximação com a comunidade. A ideia é muito boa. 6 mil brinquedos foram doados para crianças atendidas por instituições que fazem o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Tóflotone, uma ação integrada entre a Polícia Penal e a Polícia Militar atendeu com 2.300 unidades de brinquedos, entidades de acolhimento. Entre as unidades contempladas estão a penitenciária Francisco Floriano de Paula, penitenciária Dênio Moreira de Carvalho e o presídio de Coronel Fabriciano. E isso ajuda também no cumprimento da pena, né? Cada dia trabalhado lá vai compor lá na remissão da pena, né? E ressocializa, a pessoa fica com a mente ocupada, fazendo coisa boa, né? Lembrando, né, gente, que o crime, né? O crime, quando a pessoa comete o crime, ela é colocada em reclusão para ser recuperada, né? O objetivo da pena não é matar a pessoa, né? É punir a conduta. É punir a conduta.